E eu vi que em 2000, naquelas matérias na Amazônia, tu foi sequestrado. É, eu fiz a matéria denunciando roubo de terras públicas, que é o famoso grilagem de terras, né? E durante a apuração dessa matéria, eu fui sequestrado em Belém, eu morava em Belém na época, né? Vim pegar em Belém, me colocaram um saco perto da minha cabeça. E você estava onde? Você estava caminhando na rua? Estava no meio da rua, estava indicado para o shopping, ia pegar dinheiro, ia sacar dinheiro no shopping, no caixa eletrônico. E aí me pegaram na rua, me colocaram dentro de um carro, colocaram um saco na minha cabeça, um saco preto na minha cabeça. Me levaram, e aí sim, eu não via nada, né? Um saco escuro na cabeça. E tu sabia o que era já quando isso aconteceu? É, eu sabia, né? Porque já tinha rolado ameaça. Já tinha ameaçado, porque eu estava pulando a história, né? Cheguei nos caras grandes. E aí me levaram no meio do mato, na floresta, me amarraram numa árvore. Me colocaram no chão, né? Sentado no chão, e as mãos assim, né? Pra trás, né? E o tronco entre minhas mãos e minhas costas. Me amarraram, e aí um dos caras falou assim, isso aqui é só um aviso. Se a matéria sair, a gente volta pra terminar o serviço. E aí os caras foram embora. E aí eu fiz que nem fio, né? Estava lá amarrado no meio do mato, com um saco na cabeça ainda. Fiquei roçando a corda na árvore, até conseguir cortar a corda. Saí do mato, já estava escuro. E aí caminhei no meio da estrada, até chegar num posto da polícia da rodoviária. Aí nesse posto, um policial me colocou no carro da polícia rodoviária e me levou até a minha casa em Belém. Foi esse episódio que levou a revista Veja a me transferir de Belém pra cá, pra São Paulo. E a matéria saiu. Como é que foi essa decisão de publicar depois desse susto? Muito simples assim, muito fácil. Foda-se. Ah, porque cara, assim, a matéria tinha que sair. Eu não ia deixar da matéria por causa disso, né? Eu não queria, aliás, eu nem queria sair de Belém, eu queria ficar lá. Porque eu achava que depois da matéria publicada, ninguém ia me matar. Matéria é com o nome de todo mundo, todos envolvidos. Se matassem é pior, né? A matéria tá o nome dos caras, né? Se eu morrer, a culpa é de um deles, né? Ah, sim. E eu tava adorando, cara, eu tava lá em Belém, na Amazônia. Mas aí a gente me trouxe pra cá e foi, acabou sendo muito bom também. Logo depois, a matéria saiu e tu se mudou ou tu se mudou e a matéria saiu? Não, eu escrevi a matéria lá ainda, isso foi, acho que, ah, lembrei. Era quarta-feira de cinza, o sequestro. Eu cheguei em casa na quarta-feira, tarde da noite, né? Depois de voltar pra casa. Quinta-feira foi pra falar com a autoridade, não sei o quê. Aí, de novo, teve aquela situação da polícia ficar comigo, escolta 24 horas. Aí, na sexta-feira, eu fiz a matéria, lá em Belém ainda. Mandei pra redação aqui em São Paulo. E na própria sexta ou no sábado, não tenho certeza, eu viajei de Belém pro Recife. Eu sou do Recife, né? A vez já me deu, não lembro se foi uma semana, duas, não sei, dez dias de folga, não sei. Fui pro Recife, dei uma descansada. Aí, depois vim pra São Paulo. Quando a matéria saiu, eu tava no Recife já, quando saiu a revista, né? E ficou alguns dias com medo, desconfiando de carro que passava? Não, não. Nada, tranquilo? Nenhum. Fiquei no Recife tranquilo, jogando vôlei na praia. Não pode ser, cara. Não, só no Recife, longe pra caramba já, cara. A matéria tinha saído já na Veja, velho. Mas esses caras acham em qualquer lugar, né? Ah, mas é o que eu falei. Essa matéria foi um dos poucos casos, você falou aqui no começo sobre mudar a realidade, né? Essa matéria, Petri, foi uma das pouquíssimas na minha vida que teve um resultado prático, né? Porque essa matéria levou a Câmara a criar a CPI da Grilagem de Terras da Amazônia. E a CPI conseguiu, porque esse esquema tinha muita gente grande envolvida. Cartório, deputado, empresário, madeireiro, enfim, fazendeiro. E aí, graças a CPI, conseguiram cancelar vários títulos de terra irregulares, entendeu? Então, essa matéria teve um retorno prático interessante. E eu fui convidado a depor na CPI, né? E eu fui, como autor da matéria, fui depor na CPI. E na CPI teve um deputado, não lembro agora o nome do Picareta, não lembro o nome dele não, queria lembrar, mas não lembro. Que era aliado do outro deputado, cujo nome eu também não lembro, que denuncia na matéria, né? Que fazia parte da quadrilha. E aí, na CPI, esse deputado que era aliado do outro, me perguntou assim, você não tem medo de, com essa matéria, algo pior aconteça com você? O cara estava realmente me dar, né? Sim. E eu, cara, não foi por coragem, nem Valentim, não. Eu realmente respondi naturalmente. Falei, não, agora não, né? Porque se fizeram alguma coisa comigo, é muito idiotice, né? Porque a matéria saiu com os nomes de todos envolvidos, então se eu morrer, a culpa é de um deles, né? Então a polícia já quer empreender, né? O cara, quando eu falei isso, teve deputados que aplaudiram. E o cara fez o que? O cara ficou sem ação nenhuma. Engoliu assim. Qual era o crime que ocorria aí? Era envolvendo o aparato estatal? Era roubo de terras públicas. Eles pegavam, cara, tinha cartório envolvido, tinha juiz envolvido, tinha empresário, madeireiro, fazendeiro, o que eles faziam? O Pará é um estado gigantesco em área, né? É muita área de floresta. E floresta da União ou do Estado, né? Nesse caso, eles pegavam áreas do Estado do Pará. Área pública, não tem dono, né? Se alguém entrar na tua casa, roubar a tua casa, você vai denunciar. Se alguém roubar uma área de floresta amazônica do Estado ou da União, ninguém vai denunciar, né? Então, o que os caras faziam? Eles criavam num cartório um título de terra fake. Quando sai do cartório, vira real, né? Mas era um título de terra que não existia, dizendo que aquela área de floresta pertencia a fulano de tal. Só que esse fulano de tal também não existe. É um fantasma, é um nome fictício. Com CPF falso, RG falso, endereço falso. E aí, pesquisando, eu descobri que esse sujeito falso, que o nome do cara era Carlos Medeiros, esse fantasma, tinha uma área de terra no Pará, que era maior, se não me engano, maior do que a Bélgica. Aí fui, acho que era maior do que a Bélgica e a Holanda juntos, era muita terra. E aí descobri que era uma farsa. Comecei a investigar e fui descobrindo os envolvidos que tinha, que é o que o cara fazia. O cara, primeiro, a primeira coisa, era conseguir esse sujeito de terra para legalizar o crime. Aquela área, que é do Estado, pertence a Carlos Medeiros. Com esse documento, o cara ia vender aquela terra a um madeireiro, que sabia do esquema. Porque era uma área de terra, por exemplo, vamos usar aqui um exemplo, que custaria um milhão de reais. O cara vendia por 100 mil, um décimo do preço. Então, o madeireiro pagava 100 mil reais já para o agente do esquema. E aí, com aquele documento, o madeireiro era dono real, oficial do terreno. Só que aí, ele tirava toda a madeira daquela área, madeira para ele fazer dinheiro, porque ele é madeireiro. Ganhava um dinheirão gigante naquela madeira, depois de tirar madeira, o cara é madeireiro, o cara não quer mais aquele terreno. Está só a área. E aí, o que ele faz? Vende a um fazendeiro, que também está no esquema. E a fazendeira faz ali uma fazenda e mete boi. É isso, o esquema era esse, entendeu? Ah, cacete. Foi isso que eu descobri. Cara, que engenharia. Foi isso que eu descobri. A grande dinheiro. Foi isso que eu descobri. Tu lembra como é que tu descobriu isso? Por acaso. Eu estava no Ibama, fazendo matéria sobre plano de manejo. Porque existia uma história que, dependendo de quem fosse o dono da terra, o Ibama do Pará facilitava ou dificultava o acesso ao plano de manejo, entendeu? Então, a matéria era uma denúncia sobre isso. E aí, dentro do Ibama, nos depósitos, nos arquivos do Ibama vendo documentos de terra, eu comecei a ver muito esse nome desse cara, Carlos Medeiros. Aí eu falei, caramba, caramba, eu comecei a separar só o Carlos Medeiros. E aí, no fim do dia, a matéria já tinha virado outra coisa. Quem é esse Carlos Medeiros, entendeu? E aí, descobri todo esse esquema. Aí tu foi atrás do cara que não existia e aí quando tu não encontrou registro nenhum dele, tu desconfiou. Aí descobri o maior esquema. Descobri que tinha um advogado que aparecia como procurador do Carlos Medeiros nos negócios. Que era um advogado já velhão, de setenta e poucos anos, se não me engano. Que estava no primeiro documento dos anos setenta do Carlos Medeiros como procurador. Ou seja, esse advogado era o cabeça de tudo. Esse cara criou esse fantasma, Carlos Medeiros, e armou todo esse esquema. E aí começou a trazer gente que se interessasse a entrar no esquema. Dono de cartório, juiz, gente da polícia, deputado. Por exemplo, quando chegava algum caso envolvendo esse Carlos Medeiros na justiça, o que o juiz dizia? Mas o madeireiro comprou de boa fé, ele tinha um título de terra. Aí não sentava o cara, entendeu? Juiz envolvido no esquema. Porque como o madeireiro comprou a terra com o título de terra de quem vendeu, o madeireiro dizia, não, mas eu comprei de boa fé, está aqui o título de terra. Mas comprou por um décimo do preço. Sim. Cara, é esquema forte, cara. No máximo o cara tinha caído num golpe. Se fosse... Cara, se alguém vai te vender uma Ferrari 2020 por 20 mil reais, você sabe que é pilantragem. Mas tu pode alegar que não sabia de nada. Eu não vou comprar um carro desse, né? Sim. Não vou, né? Sinto muito. Mas tu pode alegar, né? Falar, não sabia de nada. É, eu comprei, está aqui o documento legal, mas assim, não dá, né? Caralho. E essa galera que fez o sequestro lá. Sim. Quanto tempo depois de começar a matéria que rolou o sequestro? Cara, essa matéria demorou muito a investigação. Acho que, não sei, um mês ou mais, não lembro.